Música Presidente da República, José Ramazorta, promulga lei grande opção no plano Rionrua, Ronulo, Ressentolo. Lhe o se comunicado pela imprensa, no BGM, acessa o seme de Palácio Presidencial e a segunda-ne, Presidente da República, José Ramazorta, promulga lei grande opção no plano Rionrua, Ronulo, Ressentolo. Lei da Né, no dar plano indicativo para prioridades Sira, Governo atual, Nian, no orçamento respectivo, para projeção Sira, na aplicação da lei Né, se já o IHATINAM Rionrua, Ressentolo. Governo declara IHATINAM Rionrua, Ronulo, Ressentolo. Depende da prioridade Sira, no governo Ruma e o futuro, plano IHATINAM, que lhe retem alteração e a qualquer tempo, a tu reflete a prioridade Sira, nhe bejanece, né. A atuar da lei IHATINAM, governo e a função, mas a tu estabelece política, Presidente, que lhe for conselho, no governo, não a tua opinião Sira, público e privado, quando a política sai da dite e a domínio público, mas bem, o Parlamento não governo e ACNAR, mas a tu desenvolve, não implementa a política pública Sira e a sistema democrática. Presidente IHATINAM, que lhe for conselho da Constituição, que lhe for protetor da democracia, mas, da Estado Direito, não a tua assegura ter limitação Sira, respeito no cumprimento da regra constitucional Sira, mas que no IHATINAM, que lhe for conselho da Constituição, que o Estado afirma, é um confortável que deseja um balão do governo. O orçamento planeado, o total bilhão tolou, batinam Riruron Resintolu, bilhão e da alocação na estabelecimento Fundo Veterano. Antes, o Parlamento Nacional de IHATINAM, se a plenária extraordinária, sexta loran tolou, fulano junho, tina, aprova final global, proposta lei grande opção no plano Riruron Resintolu, que voto a favor HATNUR Resinrua, contra sanores simvalu, no abstenção rua. Lei grande opção no plano Riruron Resintolu, contém medidas que atividades principal, que mutuq atusruan em Riruron Resintolu, liuhusi programa HATNUR Resinlima, e a área estratégica sanores inen, nebe governo se foco e atinanguin. Adérito Simenez, benvinda Simenez, LGMN.